Boa tarde a todos e todas. Aqui quem fala é a professora Luciana Ruda. Espero que todos estejam bem, apesar do momento de pandemia que estamos vivendo. Fiquei muito feliz com o convite do projeto Geografia dos Cuidados para estar com vocês aqui falando sobre a produção do livro Tati. Agradeço ao Jadir, a todos do Grupeje e também à Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora, pelo belo empenho em estar produzindo esse curso para vocês. Hoje eu vou começar a falar, primeiro, sobre o lugar onde eu trabalho, que é o Instituto Benjamin Constant, onde eu sou professora de Geografia. O Instituto Benjamin Constant está localizado na URCA, zona sul do Rio de Janeiro, onde agora eu apresento essas duas imagens para vocês conhecerem de onde eu estou falando. É bom também a gente começar a falar um pouco da história, só para situar vocês, de como se concretizou esse sonho desse Instituto. Então, a gente vai ter o José Alvarez de Azevedo, idealizador, um jovem cego, que vivia na época do Império. Ele foi estudar no Instituto de Meninos Cegos de Paris, onde ele foi alfabetizado, concluiu seus estudos, retornando ao Brasil, para o Rio de Janeiro. Ele vai ser professor da Adélia Cegô, uma jovem cega, filha de Xavier Cegô, médico da corte. E Xavier Cegô, ele fica muito impressionado com tudo que a Adélia Cegô aprende. E aí ele tem a ideia de apresentar José Alvarez de Azevedo para o Imperador, onde o Imperador, ao observar a leitura e tudo que o José Alvarez de Azevedo apresenta para ele, ele fica impressionado. E aí compra a ideia de criar o Imperial Instituto de Meninos Cegos. Ele vai ser fundado no ano em que José Alvarez de Azevedo falece. Ele não consegue estar presente na inauguração do Instituto. E o Instituto, ele vai ser rebatizado com o nome de Instituto Benjamin Constant, em homenagem ao seu terceiro diretor, qual fez várias benfeitorias, inclusive o prédio onde nós estamos localizados hoje, que foi a partir da doação de um terreno do Imperador. Bom, mais atual, né, a gente vai falar do Instituto Benjamin Constant, não só como uma escola, mas um centro de referência a nível nacional, e que está também da América Latina, com relação à questão da deficiência visual. Hoje, o Instituto Benjamin Constant, como a gente também pode chamar de IBC, ele vai capacitar profissionais na área da deficiência visual, ele oferece cursos ao longo do ano. No momento, nós estamos com cursos online sendo oferecidos. Realiza consultas oftalmológicas no centro cirúrgico, que nós temos localizado lá no Instituto. Temos a área de reabilitação de pessoas que se tornam cegas adultas, então essas pessoas, elas vão para o Instituto reaprender a viver, elas vão ter um curso de orientação à mobilidade, uma prática da vida diária, aprender a se locomover, e isso é oferecido lá. A gente também produz material especializado na imprensa gráfica, que além desses materiais, também vai produzir publicações científicas e impressas em braile. E agora, a gente falando mais propriamente de tudo a deficiência visual, eu estou apresentando agora para vocês as duas definições de quais nós trabalhamos lá no Instituto. Temos a baixa visão e o cego. O cego, como estamos observando na nossa imagem à esquerda, nós temos os pontos braile e uma pessoa tocando esses pontos. Para a baixa visão, na nossa direita, nós temos o tamanho da fonte, que é a areal 24, e que nós, basicamente, somos os que nós usamos no Instituto. Então, para quem enxerga como nós, que somos ditos videntes, nós lemos em tinta, e para quem é cego, ele faz a leitura em braile. A gente agora tem a apresentação da cela braile, que está à nossa esquerda. São os seis pontos que são utilizados para a construção das letras e, assim, a formação das palavras. À direita, nós temos o nosso alfabeto braile, que é produzido na escola. Então, temos a combinação desses seis pontos que vão produzir as letras do alfabeto, os números, os pontos, os sinais. E aí, na combinação desses seis pontos, é que nós vamos ter a formação das palavras e, assim, dos textos. Os instrumentos para a escrita em braile, eles vão ser utilizados pelas pessoas cegas. E aí, os alunos e as crianças. Os que são de baixa visão, nós vamos ter cadernos de pauta mais ampliada e aí, com a utilização da caneta, do lápis, com ponta mais grossa, desses alunos. Nós temos aqui cinco imagens. A nossa esquerda superior, nós temos conjunto de regletes e um punção, onde esses alunos vão colocar o papel, 40 quilos, que é o papel para a escrita em braile. E aí, eles vão escrever. E à direita, nós temos a máquina Perkins, que é utilizada por alunos que não têm a mobilidade para estar usando o reglete e o punção na escrita, no decorrer das aulas. O Instituto, ele oferece essa máquina para os alunos que estão na escola. E aí, para os que precisam, eles utilizam durante a aula. As três imagens abaixo, nós temos à esquerda diferentes pulsões que são utilizados. O Soroban, que é um instrumento para fazer os cálculos matemáticos. E à direita, nós temos mais um punção, modelo de punção. O nosso módulo hoje, ele é referente à produção de livros tátis. Por que eu vou estar falando com vocês sobre livros tátis? Porque o resultado da minha pesquisa de doutorado, eu defendi na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, sobre a orientação do professor Jader Jani, Geografia na Infância, e o resultado foi a produção de um livro tátil com as crianças. Eu vou estar explicando mais à frente para vocês todo o processo da produção desse livro com as crianças com relação ao material que nós produzimos na escola. Então, para nós iniciarmos o nosso módulo mais profundamente sobre o nosso assunto, a gente vai tratar agora da questão o que são livros tátis. O livro tátil é uma obra que possibilita a inclusão das crianças com deficiência visual no universo da leitura, através da utilização de diversos materiais com texturas em sua fabricação, tais como camurça, tecidos, velcros e também objetos reais e tridimensionais, podendo ser produzido empregando diferentes tecnologias, desde as mais artesanais até as de produção em escala industrial. Essa definição eu estou trazendo a partir do que o Instituto Benjamin Constant está produzindo sobre os livros tátis. Então, os livros tátis do Instituto são produzidos com texturas, são livros artesanais. Livros com imagens tátis apresentam ilustrações que podem ser exploradas e percebidas puramente através do toque. Elementos tátis que permitem que as crianças cegas possam sentir, puxar, levantar, sacudir, chacoalhar e seguir seu caminho através da história. Esses recursos também são apreciados por crianças com alguma visão, bem como crianças com outras dificuldades de aprendizagem. Então, os livros tátis, eles vão ser um mecanismo de inclusão e de acessibilidade da literatura infantil. Por apresentar diversos elementos que vão compor esse livro, as crianças que não têm nenhum problema de visão, que não têm nenhuma deficiência, elas também vão ser vão ser o público desse material, porque é um material que vai atrair a atenção dessas crianças e tendo uma inclusão delas com as crianças com deficiência visual e com dificuldades de aprendizagem. Os livros tátis são livros ilustrados com diferentes materiais e texturas feitos para crianças com deficiência visual. Há indício de que os primeiros livros desse tipo surgiram na Itália, no início dos anos de 1970, com a intenção de auxiliar na aprendizagem de crianças com baixa ou nenhuma visão. Servem ainda como elemento de inclusão infantil. Isso acontece porque podem ser lidos também por crianças com visão regular, promovendo interações entre os pequenos, como eu havia falado anteriormente. Surgiu na Itália, algumas pesquisas mostram isso, mas hoje a gente também tem a França como um dos polos de produção de livros tátis no mundo. A Europa, como um todo, de um modo geral, é o continente que mais produz livros tátis. Temos também produções na América Latina, na América do Norte, na América Central, e também na Ásia, e em poucos países da África. os diferentes tipos de produção de materiais tátis. Então, a gente agora está chegando num tópico muito interessante, que além do livro tátis texturizado, o artesanal, como nós produzimos na escola, estão aparecendo agora para vocês alguns modelos de livros tátis que também são produzidos com outros tipos de técnicas. Então, a gente vai ter a termoformagem, que é a produção do livro tátil com termoforme, que é uma película de plástico no qual vai ser aquecido a partir de uma matriz de texturas da parte de ilustração, da parte ilustrada do livro. Então, você tem a parte do texto, tem a parte das gravuras. Você vai produzir uma matriz com texturas e vai colocar essa película de plástico em cima dessa textura e aí, com uma máquina de termoforme, você vai aquecer esse plástico e essa textura vai sair ali e a criança cega vai poder tocar. Termogravura também é um aquecimento de um papel muito delicado que também vai sair o formato do relevo. A serigrafia seria o circoscreen e aí vão ser camadas de tinta nesse papel para dar um relevo, uma textura no que você está fazendo ali da ilustração. A aplicação de vernizes, que são tintas diferentes que também vão dar um alto relevo nesse desenho, nessa ilustração que você quer fazer. Temos a impressão em 3D, que aí você vai ter a questão dos livros tridimensionais, os artesanais, que são os produzidos pelo Instituto Benjamin Constant. Temos a representação das imagens táteis, aí, bidimensionais e tridimensionais. Essas três, essas quatro imagens que nós temos, as três que estão superiores, a gente tem a primeira esquerda, os animais ao redor do mundo, a gente tem um mapa tátil, texturizado, esse livro é todo artesanal. Temos a Adélia Cozinheira e a Adélia Esquecida, que também é um livro tátil, só que ele é pontilhado e tem também algumas coberturas de linha. E esse livro, a gente já tem a questão da multissensorialidade inserido nele, que são cheiros. E aí, a terceira imagem à direita, eu tenho já mostrando para vocês. Nenhum livro da Adélia, a gente vai ter os pontos braile junto com a tinta. Embaixo, a gente tem o livro Negro das Cores. Esse livro, a gente vai ter a questão do verniz e outros materiais também que vão estar dando um alto relevo nesse livro tátil. A Adélia é um livro brasileiro, o livro Negro das Cores é um livro venezuelano que fez muito sucesso, ganhou vários prêmios e ele foi produzido para a pessoa cega ali. Então, ele é todo em braile, ele não tem o texto em tinta. As normas de produção do livro tátil. Eu acho esse ponto do nosso módulo muito importante e que vocês tenham uma atenção maior por conta do que nós precisamos estar atentos para colocar no livro tátil, para que esse livro se torne um livro tátil. Então, são informações quais a gente vai poder utilizar na produção do livro que a gente queira fazer. Eu estou trazendo aqui esse livro que eu produzi com as crianças na minha pesquisa de doutorado, o livro Tátil, os amigos ventinhos. Ele seguiu o padrão do edital do IBC, que eu vou falar mais à frente para vocês. E aí a gente fez junto com a coordenação do livro Tátil da escola, que deu suporte e assessoria na produção do livro das crianças. E aí pensamos muito em questões importantes na produção de um livro para crianças e cegas com baixa visão e crianças e crianças que enxergam com relação à idade dessas crianças, que ano que essas crianças estão, com relação ao desenvolvimento da experiência delas com os livros, se elas já utilizaram livros Tátil, se elas já ouviram livros, histórias infantis e a partir dessas informações que nós fomos cada vez mais tendo sobre a turma e as crianças, é que nós pautamos a nossa linha de direção na produção do nosso livro. Então a gente vai ter, seguindo os padrões do edital que eu já vou explicar mais à frente para vocês, do IBC e também com relação a padrões internacionais de produção de livros Tátil. Então a gente vai ter o tamanho do livro máximo de 30 a 21 centímetros, mais ou menos do tamanho do livro das crianças, que é esse tamanho que a gente vai ter, a adequação da tinta e do braile, então tudo que você colocar em tinta, você tem que colocar da mesma forma em braile, então o texto ele está falando da boneca de pano assim assim, então vai ter que ter em braile a mesma coisa. E aí para passarmos para o braile lá no instituto nós utilizamos o braile fácil que é um sistema de computação envolvido pela FRJ e aí é um sistema no computador no qual a gente vai digitar o texto e ele vai transformar esse texto para o braile e aí é impresso na impressora braile e nós colocamos esse texto em braile no livro. Para as pessoas que não têm essa possibilidade, ou elas vão utilizar a reglete ou punção ou a máquina perx na escrita do braile. O padrão que a gente estabelece na primeira página a gente tem que seguir no livro todo. Por exemplo, a quantidade de nuvens que apareceu na página do livro das crianças, então for a mesma quantidade de nuvens até o final do livro, até o que eu posso estar mantendo. Pode ser que apareça um elemento maior na ilustração e impeça de eu colocar mais uma nuvem, mas o que eu puder fazer para manter o padrão, eu vou manter. Não colocar muita informação e também não muitos detalhes, pois a criança não terá compreensão do todo, dificultando o entendimento da história. Eu vou construir uma casa, eu não preciso colocar todos os detalhes propriamente da casa, especificamente uma coisa lá que eu acho que é importante. os mínimos detalhes muitas vezes atrapalham as crianças na hora de entender a ilustração, porque como elas ainda estão aprendendo a trabalhar o tato delas, aprender o formato de casas, formato de colher, formato de copo, então quanto mais detalhes você tiver e esses detalhes muito pequenos, quase imperceptíveis, mais difícil vai ser a compreensão da criança sobre aquela ilustração. Cuidado com o tamanho das ilustrações, sendo importante ao longo da sequência da narrativa, respeitar as proporções dos elementos. Se um personagem aparece mais uma vez na história, deve-se manter a mesma característica estáteis. Então, se você vai aparecer a bonequinha contando a determinada história, por exemplo, a chapeuzinho vermelho, tem que ser a mesma bonequinha até o final da história. Você não pode botar uma chapeuzinho vermelho pequenininha no início da história e ela já grande no final da história, senão vai ter coerência com o que você está contando ali. Então, você tem que procurar, e isso é muito importante procurar, na medida do possível, sempre manter a mesma proporção dos elementos e as mesmas características. Variadas texturas para garantir elevados contrastes e sensações táteis. O uso de variadas texturas para diferentes elementos de uma história e também para a representação de diferentes partes de um objeto. Então, eu tô produzindo uma casa, então tem que usar uma textura diferente para o telhado, uma outra diferente para as paredes, uma outra textura diferente para a porta. Eu não posso colocar a mesma textura para todos esses elementos porque você vai confundir a compreensão da criança. Então, se eu conseguir uma textura de telhado que pareça com o telhado, eu vou colocar. e isso além do que as cores também contrastantes para as crianças de baixa visão. Eu não vou poder colocar um telhado marrom, uma parede marrom, uma porta marrom. Eu vou ter que procurar colocar o telhado marrom mais escuro, a parede eu posso colocar um amarelo, um vermelho na porta. Então, tem que ser cores contrastantes que vão aparecer, elas vão sobressair para as crianças de baixa visão. Cuidado para que não haja ocorrência de sobreposição de formas, elementos que se escondem sobre o outro, dificultando a compreensão da história. As formas táteis devem encorajar a manipulação das crianças. Então, eu não posso criar um elemento da minha história que seja bidimensional, ele não é tridimensional, em que a patinha vai estar coberta pela algum elemento que vai estar ali ou colocar um outro elemento sobre um animalzinho que você queira fazer. Não faça isso. Não sobreponha formas. Então, você cria esse objeto de uma outra maneira, ou tridimensional. Porque você não pode fazer com que algum elemento daquela ilustração deixe de aparecer para a criança entender o todo. Ela vai tocar nas partes para poder compreender o todo. Então, eu não posso sobrepor formas. Encadernação, espiral largo para uma melhor abertura do livro. Assim, facilitando seu manuseio, como é a questão do meu livro. Então, a gente tem que colocar ele uma facilidade para a abertura das crianças. Presença de contraste de cores para as crianças de baixa visão evidente. Como eu havia informado, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Eu estou produzindo um livro tátil para que ele seja acessível a todas as crianças, ou o maior número possível de crianças. Multissensuralidade com a utilização do tato, da audição, do olfato e da sensação do corpo. Sinestesia. Então, se eu tenho condição de botar um cheiro na minha história, colocar um áudio, a utilização do tato nas texturas diferentes, muito bom. É isso que a gente tem que procurar fazer. Então, trabalhar com a multissensuralidade. Presença de objetos com velcro é importante para permitir que as crianças toquem o objeto no livro, mas também podem extraí-lo para explorar e reconhecê-lo como um objeto real. Isso facilita a passagem do real para a representação no livro. Esse é um ponto muito importante a gente trabalhar o tridimensional para o bidimensional nas crianças cegas pequenas. Elas precisam tocar, sentir os objetos, o formato desses objetos para construir as imagens desses objetos. Elas precisam trabalhar isso o tempo que for necessário. Então, esses objetos com velcro nas histórias, eles são importantes porque os objetos tridimensionais, eles podem ser presos e retirados da história para que as crianças possam tocar, cheirar, sentir. E isso vai ser de um enriquecimento do livro e da história muito grande para essas crianças. Definição do texto sempre à direita e as imagens estáteis à esquerda, facilitando simultaneamente a leitura e o manuseio das ilustrações. Isso, se não for possível você colocar dessa maneira, mas que a criança possa fazer a leitura do braile e que não atrapalhe a observação da ilustração do livro tátil. Mas se a criança ainda não está alfabetizada, isso não impede de você colocar o braile. Pelo contrário, esse braile tem sempre que estar no livro, até para a criança já começar a se familiarizar com os pontos. Então, na medida do possível, não deu para colocar, vamos tentar colocar numa posição talvez abaixo da imagem, da ilustração, mas que seja um texto curto, não seja um texto muito longo, que não atrapalhe o manuseio da ilustração, do tridimensional e também não dificulte a leitura da criança da história em que ela esteja aprendendo a tatear os pontos braile. Mas o ideal é que sempre seja o texto à direita e as imagens à esquerda. Utilização na escrita em tinta da fonte Ariel 16 para uma boa legibilidade das crianças com baixa visão. É o ideal para algumas crianças sim, para outras não, mas a gente sempre vai tentar atender a maioria. A fonte Ariel, das pesquisas que foram feitas e que deram resultados, Ariel 16 foi a fonte melhor empregada. Agora eu vou chegar numa outra etapa muito importante, interessante para a gente saber como se deu esse processo todo de caminhamento dos livros tates do Instituto Benjamin Constant, do que nós nos envolvemos para chegar até a construção do livro das crianças na minha pesquisa de doutorado. Nós temos hoje no Brasil o concurso nacional do livro tate promovido pelo EDC. Esse concurso está vinculado a um concurso internacional fomentado pela Tiflu e Tactus. Esse concurso é promovido há 20 anos pela instituição francesa de caridade Ales Doi Que Vé, Dedos Que Sonho. Ela foi fundada em 1994 pelo professor Philippe Claude, especializado no ensino de crianças com deficiências visuais e pelos pais de quatro crianças cegas da escola onde ele lecionava. essa editora francesa A Dedos Que Tocam eles produzem livros táteis há mais de 20 anos eles desenvolvem projetos cursos oficinas para estar cada vez mais empenhando em que os livros táteis sejam conhecidos e produzidos mundo afora. Nós temos duas imagens à esquerda temos o logo do concurso do ano passado da Tiflu e Tactus e à direita tem o livro tátil que foi selecionado aqui no Brasil para ser um dos concorrentes no concurso internacional ano passado. A gente está observando uma imagem de uma vegetação bidimensional. A gente agora vai ter os objetivos da Tiflu e Tactus que são objetivos que nós lá da da antiga comissão de livros táteis e agora a coordenação nós estamos nos pautando na produção e cada vez mais difusão de livros táteis no Brasil. Então desenvolver e divulgar os livros táteis com melhor qualidade e mais eficiência em termos de tato para todas as crianças com deficiência visual. Seus membros compartilham os seguintes objetivos aumentar a oferta de livros táteis a um preço acessível sensibilizar para a necessidade desse tipo de livro aconselhar ou orientar os autores dos livros táteis compartilhar ideias recursos e informações participar de pesquisas em campos estimular a qualidade desses livros organizando competições nacionais e um prêmio internacional publicar guias sobre a produção e uso desses livros com crianças com deficiência visual. Abaixo tem uma imagem com os cinco livros que foram selecionados no concurso nacional encaminhados para o concurso internacional o ano passado esses livros eles vieram de todas as regiões do Brasil e é importante a gente destacar que o Brasil ainda não produz muitos livros táteis são poucos lugares a gente tem algumas universidades já com pesquisas na produção de livros táteis designer gráficos produzindo livros táteis professores das séries iniciais também mas isso ainda é um número muito pequeno então a proposta da nossa coordenação do livro táteis do Instituto Benjamin Constant é difundir cada vez mais a produção e estimular também a leitura desses livros táteis por crianças cegas crianças de baixa visão e crianças com nenhuma deficiência visual para que esses livros sejam acessíveis e inclusivos então nós estamos participando do concurso internacional e aí já estamos promovendo o concurso nacional e aí eu apresento mais uma vez as cinco imagens dos livros que participaram do concurso internacional o ano passado e nós fomos convidados a ser responsáveis pela edição brasileira num coloquio ver e não ver que ocorreu lá no Instituto em 2013 nesse evento teve a presença do próprio Filipe como ministrante de uma oficina de livros táteis nós produzimos pequenos livros táteis nessa oficina e aí nós aceitamos de fato o convite em 2015 onde foi criada a comissão de professores para organizar o primeiro concurso nacional do livro tátil e aí para saber mais sobre a história do concurso internacional eu sugiro que vocês acessem o site www.tactos.org que é a que é responsável pelo concurso tiflo e pactos e aí vocês podem estar observando um pouquinho mais como os livros eles são diferentes a gente vai ter desde livros artesanais como o primeiro o segundo e o quinto livro abaixo da menina como livros já com uma produção mais industrial como o terceiro livro que você já tem uma impressão gráfica dele em alto relevo e o terceiro livro das formas geométricas que está aparecendo o triângulo que já foi um livro produzido uma impressora 3D bom agora a gente já vai já falar mais propriamente de todo o livro produzido como as crianças na minha pesquisa de todo doutorado o livro Tati da turma 101 Os Amigos Ventinhos foi uma pesquisa desenvolvida a partir da geografia da infância onde as crianças são as protagonistas da pesquisa e aí nós tivemos como referência básica da nossa pesquisa o conceito de vivência de vigote para nos pautarmos na questão das crianças já nascerem em um meio social dessas crianças viverem interpretarem esse meio social e a partir dessa interpretação elas criarem suas próprias autorias e aí nós fomos observar como essa geografia das crianças do IBC elas foram produzidas como essas crianças elas construíram uma nova geografia a partir dessas pesquisas então dessa pesquisa então todo o trabalho do meu doutorado ele permeou as lógicas e as autorias infantis das crianças das séries iniciais então nós tivemos uma turma de primeiro ano que a turma 101 onde nós desenvolvemos o projeto da construção do livro com elas a partir do vento e aí fizemos vários encontros para falar sobre o vento e um desses encontros é essa primeira imagem superior à esquerda que é uma roda de conversa na praça dos leedores para ouvirmos o nosso amigo ventinho da Ruth Rocha e aí essa leitura nos proporcionou conhecer ventania tufão vários tipos de ventos e o vento como elemento atmosférico da paisagem porque a pesquisa trabalhou paisagem e lugar com as crianças e aí nós desenvolvemos o livro tátil a partir do que as crianças falavam a respeito do vento então temos a segunda e a terceira imagem apresentando livros táteis para as crianças as crianças produzindo com as professoras cataventos que apareciam na história do nosso amigo ventinho e a partir desses encontros as crianças construíram com as professoras e comigo a pesquisadora a história dos amigos ventinhos então a ação das crianças trazia a potência no evento pois sem a concordância delas seria inútil continuar a construção da história as professoras e a pesquisadora era um farol que conduziam as narrativas e com a palavra outra revertida do ato responsável dava direção às crianças costurando o momento da imaginação dos meninos ventinhos a história estava nascendo sem se esquecer que Agatha mesmo no seu silêncio era importante naquele acontecimento da construção da história decidiram como título do livro os amigos ventinhos então nós tínhamos efetivamente três crianças participando da construção do livro nós trabalhamos com crianças cegas e crianças com deficiência múltipla então além de cegas as crianças tinham deficiência motora deficiência cognitiva e todas que estavam nos dias dos encontros elas participavam da pesquisa mas efetivamente na produção do livro nós tivemos três crianças o Enzo Tel e a Agatha depois da construção da história todo o processo de elaboração das páginas do layout das ilustrações eu e as professoras regentes da turma que eram duas em conjunto com a comissão que hoje é a coordenação do livro Tátil trabalhamos em cima dos layouts das texturas das cores e de como nós poderíamos estar contribuindo com as crianças para a construção desse livro então as páginas quando elas ficavam prontas e nós poderíamos estar com as crianças nós levamos os livros para elas construírem as páginas para elas estarem dando o aval se aquelas ilustrações estavam em concordância com o texto se as ilustrações elas entendiam se aquelas ilustrações tinham texturas diferentes as cores nós depois testamos com crianças com baixa visão logo depois no lançamento do livro as crianças também tiveram outras crianças tiveram oportunidade de estar manuseando o livro então nós temos as imagens da produção das páginas com elas e vocês podem observar o texto à direita e a ilustração à esquerda as crianças nessas imagens estão tendo contato pela primeira vez com mapas táteis já trabalhando cartografia elas foram para a sala de geografia e tocaram num globo tátil gigante e aí elas em conjunto com as professoras montando as páginas o que elas não gostavam a gente retirava modificava e o que elas concordavam a gente mantinha nas páginas dos livros e assim ficou o livro por completo foram cinco páginas e todo o material utilizado eu coloquei para vocês observarem o livro ele é todo artesanal e aí nós temos as cinco páginas contando a história dos amigos ventinhos os ventinhos eles são móveis eles saem de uma página e vão para outra e assim eles vão contando a história as próprias crianças elas contam a história porque com com o processo todo de construção do livro tátil as crianças foram capazes sozinhas de estarem contando a história e montando as páginas do livro tátil delas então a gente tem aqui outros elementos que foram colocados no livro e colocamos numa bolsa para as crianças poderem levar o livro para qualquer lugar foi gravado um audiolivro um CD com as vozes delas contando a história dos amigos ventinhos também tivemos o lançamento do livro que foi uma semana na semana da criança e a ideia das professoras regentes de construir um cenário com as mesmas ilustrações das páginas do livro para as outras crianças terem acesso a essas ilustrações em tamanhos gigantes então a composição do cenário para o dia do lançamento permaneceu montada por toda a semana iniciava com a cortina de fitas nas cores do arco-íris colocada estrategicamente na porta de entrada para que as crianças ao entrarem na sala representassem estar no céu como no livro e aí nós temos os ventinhos em tamanho gigante o arco-íris os mapas a escola e todo o cenário montado para a apresentação e o lançamento do livro pelas crianças e pelas professoras os materiais utilizados são materiais de papelaria materiais que não são difíceis de ser encontrados até por conta também da reprodução desse livro não ser difícil que outras pessoas possam reproduzir agora nós estamos apresentando vou apresentar outra pesquisa também do IBC da professora Cristina de Souza da educação infantil que ela findou o mestrado dela agora em diversidade e inclusão na Universidade Federal Fluminense onde ela produziu livros táteis sobre o tema de saúde e higiene o livro dela também artesanal e aí em formato mais tridimensional de uma forma geral mais tridimensional eu tô apresentando um dos livros que ela produziu que é o Catarina Catapora contando a história de duas amigas que uma contamina a outra com o vírus da catapora e foi testado pelas crianças lá na escola as crianças gostaram muito o livro ele tem uma durabilidade maior do que o livro dos Amigos Ventinhos por conta dos materiais que foram utilizados serem materiais com mais tecido né material mais no sentido de serem materiais mais resistentes né não tanto quanto os EVAs que foram utilizados lá então é um outro tipo de livro tátil artesanal mas que tem uma durabilidade maior né eu falo isso com relação ao manuseio dele pelas crianças então ele vai ter uma durabilidade maior agora eu vou falar um pouco da audiodescrição assim muito breve pra vocês com relação a questão da audiodescrição caso vocês queiram estar produzindo um livro tátil com áudio e que vocês possam tá transformando ele num áudio pra que outras pessoas tenham acesso e aí só dando umas dicas muito rápidas e muito breves pra vocês com relação a audiodescrição a maneira como vocês podem estar utilizando audiodescrição no livro tátil de vocês eu coloquei etapas de produção que são importantes né de você ter um contato com a imagem ou com o filme observando seus detalhes elaborar um roteiro dessa imagem do filme revisão do roteiro e aí preferencialmente com a participação de uma pessoa com deficiência visual que vai ler o seu roteiro e vai aprovar é audiodescrição pra as crianças quando você faz desse livro tátil ela não precisa ter todas essas normas e essas regras até porque vai ser uma audiodescrição que você vai estar fazendo com todas elas ali naquele momento e aqui eu apresento pra vocês audiodescrição de duas páginas do livro que foram feitas pra colocar na minha tese de doutorado e aí foi elaborada por um audiodescritor teve toda uma revisão de um consultor cego no caso de vocês quererem fazer uma audiodescrição colocar essa audiodescrição no material escrito desse livro tático e vocês forem fazer um artigo ou apresentar um trabalho e aí eu vou ler muito rápido pra vocês essas duas páginas na primeira página duas nuvens espessas na cor branca na parte superior de uma folha azul abaixo três ventinhos cilíndricos feitos com TNT amarelo, lilás e cor rosa e preenchido com material em acrilom que permite que eles fiquem abaulados em uma das extremidades dos ventinhos há olhos e boca e na outra uma rabiola com fitas da mesma cor do corpo a quarta página na parte superior de uma folha azul tem um arco-íris nas cores vermelho cor laranja amarelo verde azul claro azul escuro e lilás há uma nuvem branca espessa em cada extremidade inferior do arco-íris abaixo das nuvens três ventinhos um lilás um amarelo e um ventinho cor de rosa então se nós pudermos na medida do possível tá fazendo algumas audiodescrições pra que pessoas cegas adultas professoras cegas que vão trabalhar o livro Tati com essas crianças seria muito interessante a possibilidade de ter uma audiodescrição as considerações finais que eu tô trazendo desse breve módulo pra vocês de produção de livros táteis é ampliação da utilização desses novos tipos de recursos didáticos no caso do livro tátil pra todas as crianças eu não digo só com relação às crianças cegas ou com baixa visão é levar pro número cada vez maior de leitores os livros táteis o desenvolvimento de livros acessíveis a crianças cegas ocorre na contramão dos interesses mercadológicos que vem na aplicação dos recursos sensoriais como elementos que encarecem os livros tornando-os mais inacessíveis em um mercado onde a chegada dos livros digitais parece ameaçar as edições impressas e isso é interessante porque por conta do audiolivro o Braille pode alguns pensarem que ele tá caindo de uso está em desuso mas eu Luciana acredito que seja o contrário com a produção cada vez mais de livros táteis e esses livros as crianças vão ter acesso ao Braille e aos elementos com texturas ou com linhas ou com relevos vai ser importante a gente precisa desenvolver cada vez mais os livros táteis e que eles sejam acessíveis no sentido de não serem caros e de terem no mercado terem nas livrarias ainda são produzidos poucos livros táteis no Brasil e isso é uma verdade do que eu tô pesquisando do que eu estou estudando pouco ainda se é produzido como eu falei algumas universidades designer gráficos professoras das séries iniciais ainda precisa ser mais difundido no Brasil a didática multissensorial que é de suma importância para as crianças com deficiência visual mas também muito importante para as crianças que não apresentem nenhuma deficiência visual você trabalhar com os outros sentidos para que a criança se desenvolva que ela tenha um crescimento através dessa didática multissensorial que ela consiga manter as relações através dos outros sentidos e desenvolver esses sentidos o tato o fato a audição a didática multissensorial ela vai trabalhar contribuindo dessa maneira eu trouxe algumas referências nacionais e internacionais para quem quer ler pesquisar mais sobre os livros táteis vai estar disponível depois com o maior tempo para vocês estarem lendo com calma e também trouxe alguns sites também e aí do IBC do concurso internacional e da dedos que 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 tocam o meu e-mail luciana.maria.aruda arroba gmail.com para quem quiser entrar em contato comigo e tirar algumas dúvidas né ter mais informações também vou estar disponibilizando alguns materiais para vocês terem acesso é agradeço esse momento com vocês fiquei muito feliz espero que vocês tenham gostado que também se interessem na produção de livros táteis que seja um caminho para a gente estar dando mais acessibilidade às crianças com deficiência visual muito obrigada para a gente